Primeira coisa, o sal vai agregar sabor. Essa é uma função básica, mais intuitiva. O sal agrega sabor à massa de pão, mas ele faz muito mais do que isso. Ele vai controlar a fermentação. O fermento não gosta de sal, de cloro. Então, se a gente coloca sal na massa, também é para ajudar a controlar a fermentação, para ela não fermentar demais. Essa é uma das funções do sal e um dos efeitos que ele traz para a massa. Outra coisa, ele ajuda a clarear a cor do seu miolo. Muitas vezes as pessoas esquecem de colocar o sal na massa e quando o pão sai do forno, o pão sai com uma cor muito esquisita, ou as pessoas erram a quantidade de sal. E isso pode ser também por causa da falta de sal. Então, o sal ajuda a regular a cor do miolo. O sal também atua como um conservante natural. É isso mesmo. Ele, junto com o fermento natural, ajudam a aumentar a durabilidade do pão depois de assado, sem nenhum aditivo e sem nenhum conservante. O sal é massa, tá vendo? O sal, esse papel é um dos papéis mais fundamentais do sal. E se a gente esquece o sal, a massa fica grudenta, fica mole, fica espalhando e a gente não sabe. Ele esqueceu o que esqueceu, né? Quando a gente esquece, a gente esquece. Pode ser que você esqueça o sal. Por quê? Porque o sal ajuda no fortalecimento da malha de glúten da massa e ajuda na estrutura da massa de pão. Olha que incrível! Então, se você deixa de colocar sal, a sua massa vai perder nessas características, né? O glúten não vai estar tão forte, a estrutura da massa talvez não fique tão legal. Então, o sal, ele repara. Eu quero que você repare a próxima vez que você for fazer pão. Quando você adiciona o sal, como que a sua massa muda, tá? Então, um dos grandes papéis do sal é ajudar nessa estruturação da rede de glúten da massa. Outra coisa que também é muito, muito importante. O sal correto ajuda na fermentação. Por que o sal correto? Porque eu tô falando aqui do sal que não é ultraprocessado, sal que não é refinado. Quem é meu aluno sabe que eu gosto de usar sal marinho nas minhas massas de pão. Por que eu uso sal marinho? Porque ele é um sal que tem muito mais minerais do que o sal refinado. Você pode também usar o sal rosa, né? Esse sal rosa, sal cinza. Tem vários tipos de sal que você vê a cor, ele muda a cor. Por quê? Por causa dos minerais. O fermento natural precisa de minerais, né? E esses minerais são encontrados no sal que não é tão refinado. Então, é importante você usar pelo menos o sal marinho, que é fácil de achar. Você encontra aí no supermercado, num supermercado melhor ou numa loja de produtos naturais, você vai encontrar sal marinho, sal rosa do Himalaia, enfim. E aí você vai poder usar no lugar do sal comum, do sal de cozinha, daquele sal que a gente compra que é iodado, tá? Então, o sal, ele vai ter esses minerais que vão ajudar na fermentação. Por quê? Porque eles são nutrientes pro nosso fermento. Aí você fala, ah, mas o sal atrapalha a fermentação. Em alta quantidade, ele atrapalha a fermentação. Na quantidade certa. Se for o sal que é menos refinado, ele vai ajudar na sua fermentação, sem deixar que ela se descontrole. Fez sentido? E, assim, por último, que eu já falei primeiro, né? Melhora o sabor da massa, né? Então, o sal vai melhorar o sabor da massa. Qual a quantidade de sal que a gente coloca numa massa de pão em geral? Quanto de sal? Qualquer quantidade? Não. Não é qualquer quantidade. Porque se você colocar menos do que precisa, sua massa vai sofrer consequências. Se você colocar mais, sua massa vai sofrer consequências, tá? Então, a gente tem que colocar a quantidade certa de sal. Que, em média, é 2% em relação ao peso total de farinha da massa. Incluindo a farinha do fermento, tá? No caso do fermento natural, o fermento natural leva farinha e água. Então, você tem que contar quantos gramas de fermento natural tem na sua massa. E aí, você vai considerar a farinha que tá naquele fermento junto com a farinha da massa e calcular a quantidade de sal. Idealmente, 2%. Lembra disso. Por volta de 2% é uma quantidade legal de sal pra sua massa. Se a sua massa, geralmente, é muito fracote, se ela, sabe, se você tá usando uma farinha muito fraca, se a sua água, né, não é uma água muito legal pra fazer pão, talvez você coloque lá 0,1%, 0,2% a mais de sal na sua massa. Porque isso pode ajudar a fortalecer, tá, a sua massa. Combinado? Falta de sal. O que que acontece quando a gente põe menos sal do que a gente devia numa massa? Eu já expliquei o que que acontece quando a gente esquece o sal e tal, então. Quando a massa, quando falta sal na massa, a massa vai ficar mole, pegajosa, grudenta. A massa também vai ficar aquele pão que é meio pão de escovoador, sabe? O pão, o pão, pão panquecão. Se você esquece de pôr sal na sua massa, tá tudo certo, mas você não tá, a massa não tá rolando. Pode ser que você tenha esquecido de colocar sal e aí quando você faz os descansos da massa, a sua massa fica espalhando e fica espalhando e ela não estrutura e ela fica pegajosa, grudenta. Isso é falta de sal, tá? Outra coisa, né, sua massa vai fermentar de uma forma mais descontrolada, porque o sal ajuda a controlar a fermentação, não é mesmo? Então ela vai fermentar demais em pouco tempo. Isso é um indicador de pouco sal na massa também. Outra coisa, você vai acabar com o pão que não tem tanta estrutura, por quê? Porque ele não estruturou direito, porque faltou sal na massa, o sal, ele contribui pra estrutura. Então o seu pão não vai ter muita estrutura, vai virar aquele pão panquecão, aquele pão de escovoador e ele não vai crescer muito no forno, tá? Então olha só o que acontece quando a gente não coloca sal na massa. Tchau. 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 Tchau.